A semana sobre a força, Deus está dizendo, vou eu usar alguém para levar eles no estúdio A semana que vai confundir na terra as pessoas, mas como é que elas estão e eu não estou ali, porque Deus diz que quer os verdadeiros adoradores e adoram a ele em espírito e para levar eles no estúdio